Música Música Porque ela é seca, porque ela é bela Música Mas essa mina me enlouquece Ela tá louca De uísque energético E aí fica frenético E quando ela dança Faz sucesso, é sem estresse Na night é sensação Especialista Em chamar atenção Mete mão mala e às vezes Nem dá bola Tu faz piseu Ela nem olha O que fez comigo pode fazer com você Já tá pirada e faz o vale inteiro enlouquecer Ela tá louca 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 Quanto mais bebe Mas ela desce A noite é o chão Com o copo na mão Mas essa mina me enlouquece Ela tá louca 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 Quanto mais bebe Mas ela desce A noite é o chão Com o copo na mão Com o copo na mão Mas essa mina me enlouquece Sempre contente Sempre contente Abalando as concorrentes Ela é louca Nunca consciente Naquele pig Tá sempre na área É baladeira Tá com o seu drink Ela tá louca 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 Quanto mais bebe Mas ela desce A noite é o chão Com o copo na mão Mas essa mina me enlouquece Ela tá louca 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 Quanto mais bebe Mas ela desce A noite é o chão Com o copo na mão Mas essa mina me enlouquece Ela tá louca Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Opa-ta-ta-ta-ta-ta